Oi, pessoal lindo! Decorando Bolos, edição 2021. Esse meu curso promete, gente, vai ser no dia 11 e no dia 12 de setembro. É, ele vai ser transmitido ao vivo e online. É claro, para um grupo fechado, você faz parte do meu grupo via WhatsApp. De manhã, no dia 11, nós iremos mandar para você um link exclusivo, tá? Então, acorda cedo, hein? O curso vai começar por cerca de 9, 9 e meia da manhã. E aí, eu vou estar te ensinando a fazer um lindo bolo em escultura, tá? Eu vou blindar esse bolo com ganache. E, gente, vou cobrir com pasta americana. É o bolo do Relâmpago McQueen. O mais bacana de tudo é que você aprendendo essa técnica, você pode fazer qualquer tipo de carro, hein? Pode ter certeza. Aí, nós vamos ter um intervalo entre meio-dia até as 2 da tarde. Aí, depois eu te chamo de novo e nós vamos fazer um bolo lindo. É o bolo da cerveja Heineken. Gente, tem uma garrafa de cerveja nesse bolo que é um mistério, hein? Ela vai ficar saindo cerveja a festa toda e caindo no copo. E as pessoas vão se encantar. Eu vou te ensinar tudo isso no passo a passo, no período das 2 até as 5 da tarde. Olha que bacana! Aí, você vai descansar, é claro. E eu te chamo novamente no dia 12, pela manhã. Iremos fazer um lindo bolo de casamento em 3 andares. Esse bolo, gente, tem o recheio de baba de moça, nozes e damasco. Ele vai ser todo coberto com chantilly, flores enormes de chantilly, que eu vou te ensinar uma técnica onde você vai fazer essas flores, congelar, para depois poder, ó, criar um arranjo lindo no seu bolo. Gostou? E aí, vamos almoçar ao meio-dia. Pois é, você vai almoçar aí na sua casa e eu aqui na minha. Aí, eu te chamo mais uma vez, às 2 da tarde, para te ensinar a decorar dois lindos bolos infantis, aonde vai ser bolos iluminados, com muita técnica, muita ousadia. E eu tenho certeza, gente, que você vai amar. Por isso que eu estou chamando esse curso de Decorando Bolos, edição 2021. Para que quando tudo isso passar, todo esse problema aí de pandemia, no próximo ano, você entre no mercado da confeitaria com o pé direito, com técnicas e muita coisa bacana que você vai aprender aqui nesse meu curso, hein? Ó, só tem pouquíssimas vagas. Então, corra, como participar? É só você chamar nesse número que está aparecendo aqui do WhatsApp. O curso, gente, o valor à vista custa 100 reais, gente. É muito barato? Ou então você pode pagar em duas vezes por 2 de 60 no boleto bancário. Viu que bacana? Gente, não deixa para amanhã. Chame hoje mesmo no grupo do WhatsApp. Peça todas as informações, porque dois dias antes do curso, nós iremos mandar para você via WhatsApp, a apostila, toda em PDF, para você poder nos acompanhar. E quando terminar o curso, vai para você o certificado. E aí, gostou? Pois é, gente, vão ser 5, 5 bolos incríveis no meu curso Decorando Bolos, edição 2021. E eu estou te esperando, hein? Mas liga agora, porque senão você vai participar somente da nossa segunda turma. Aí a segunda turma não será ao vivo, já vai ser o curso gravado. E o curso ao vivo, a vantagem, é que você pode interagir conosco tirando dúvidas. Ó, que bacana? Estou te esperando, hein? Não perde tempo não, hein? Quero te ver no dia 11 e 12 de setembro, no curso Decorando Bolos, edição 2021. Você vai se apaixonar. Estou te esperando, um beijo!